A equipe do Bahia Motor vai mostrar pra você o que deixa um seguro mais caro ou mais barato. Fique de olho nas dicas. Muitas pessoas têm dúvidas sobre como escolher o seguro dos carros. Então, a nossa equipe do Bahia Motor elaborou umas dicas com os principais pontos a serem observados pelos motoristas. O primeiro passo, avalie a seguradora. Isso porque existem muitas seguradoras atuando no Brasil. Então, é necessário avaliar bem as opções antes de escolher alguma empresa. Depois, você compara os serviços de várias seguradoras. Escolhe uma boa corretora de seguros. Saiba quanto custam os reparos mais comuns. E se você ainda não comprou seu carro, faça uma cotação de seguro. Até porque muita gente não pensa nisso. Mas antes de comprar um carro novo ou trocar o seu veículo, tem que fazer uma cotação. Alguns modelos têm um valor de seguro muito alto, por ser muito visado pela criminalidade. Outro quesito no perfil que faz o seguro do seu carro aumentar é o local onde você deixa o carro. Se você trabalha num lugar que não tem garagem ou se na sua casa não tem garagem, se prepare. Porque o preço do seguro vai aumentar. Gilvan, você acha que você paga caro no seu seguro do veículo? Rapaz, eu acho que não. Porque meu outro carro eu bati e tive perda total. Se eu não pagasse seguro, eu estava arruinado. Aí eu acho que o preço que a gente paga é de boa. Você andaria com um carro sem seguro? Não, não andaria. Nós conversamos com um especialista em seguros de veículos e vai tirar todas as suas dúvidas. Em primeiro lugar, escolher um corretor de seguros, né? Porque o corretor de seguros é aquele profissional que está preparado justamente para orientar o segurado no que diz respeito à melhor contratação, à forma de contratação, às coberturas que devem ser inseridas na pólice, né? De forma que o segurado não tenha aquela surpresa na hora do sinistro. Então, a primeira recomendação que eu dou para que um cliente faça um bom seguro de automóvel, com certeza, é escolher um corretor de seguros. A partir daí, ele vai ser oferecido para ele um leque de opções de cotações e ele vai escolher a seguradora da sua preferência, evidentemente, analisando questões de custos, franquias e tudo mais. O principal risco de não fazer o seguro, principalmente no caso de financiamento. Nós verificamos aqui várias pessoas que compram um carro financiado e muitas vezes não fazem o seguro. E acontece, às vezes, na primeira parcela do financiamento, o cidadão tem o seu carro roubado e ele vai ter que arcar com o pagamento de todas as prestações, mesmo estando sem esse carro. Os veículos populares, eles têm um custo menor. É o custo mais acessível, né? Vamos falar assim. Veículos importados, ele requer, às vezes, uma mão de obra mais cara. A seguradora, quando negocia com a oficina, o custo de mão de obra, ela paga mais caro quando o veículo é importado. E são fatores que levam também o perfil do motorista, o local onde ele guarda esse veículo. Se o veículo fica em via pública, ele vai ter um custo. Se ele coloca, por exemplo, rastreador, localizador no veículo, ele pode ter, no mínimo, uns 20% de desconto na sua taxa de seguro. Então, são diversos fatores. O local onde ele mora, o bairro onde ele mora, se a incidência é muito grande de roubo. Isso são fatores que vão ser analisados no perfil do cliente, que vai pontuar e verificar se, no resultado final, essa pontuação ensejou agravando ou descontando. A estatística em seguro prova e comprova que a maior incidência de acidente automobilístico está entre jovens de 18 a 24, 25 anos. A maior incidência. Então, existe uma carga de taxa muito pesada aplicada pelos atuários em relação a esse perfil de pessoa, de segurado. Então, se na família, além dessa pessoa, tem o pai, a mãe que dirige e tem uma carteira de habilitação, evidentemente que o ideal seria o quê? Que essa pessoa que já tem 30, 40 anos de carteira fosse o segurado. Porque aí, com certeza, ele teria um desconto na taxa. Mas os jovens, infelizmente, vão ter que pagar um pouco mais caro por isso. Agora, as mulheres pagam mais barato, viu? Para baratear seguro, existem várias formas. Primeiro, você instalar um rastreador no seu carro. Só que você tem que ter um cuidado. Qual é o cuidado? Se você somar o prêmio do seguro com o desconto e mais o equipamento, às vezes pode ser que fique mais caro. Você está entendendo? Então, tem que analisar essas nuances. Se o rastreador é na base do comodato, onde você paga uma taxa mensal, é um custo. Se você tem um rastreador que você paga uma taxa anual ou existe outro processo de transferência desse equipamento para o carro, tem que ser analisado essas situações. Agora, o seguro barato, muita gente opta pelo preço quando contrata o seguro. O corretor não é mágico. Quando você reduz preço em seguro, você tem que reduzir coberturas. E aí você tem, Léo, por exemplo, a cobertura chamada responsabilidade civil, que vai cobrir danos materiais e corporais causados a terceiros. Um atropelamento, um abatido, uma colisão em outro carro. Imagine você, o cidadão, ele acha o seguro caro e pede ao corretor que reduza aquela importância segurada para 10 mil reais, 20 mil reais. Ocorre um acidente. Ele bate na lateral de uma BMW. Fatalmente, esses 10 mil reais não vai dar nem para pagar o polimento do carro. Muito menos a recuperação desse carro. Então, eu recomendo que o segurado, ele faça assim, ó. Ele dobre a franquia. Ele peça ao seu corretor, que ao invés de reduzir coberturas, que ele dobre a sua franquia. Por exemplo, a sua franquia é 2 mil reais. Peça ao corretor para fazer um cálculo aplicando a franquia de 4. O custo do seguro reduz. Aí você diz assim, mas o Zeda, eu vou ter uma participação de 4 mil no prejuízo. Tudo bem. Mas se você tiver uma perda total com esse carro, você não vai entrar com a franquia. E às vezes o que interessa para você é a perda total. Eu conheço muitos segurados que dizem, o Zeda, eu não estou preocupado com a parcial. Eu estou preocupado com o roubo do carro. Ah, você está preocupado com o roubo do carro? Então faça com a franquia dobrada, porque na hora de uma perda total, você não entra com ela. Você só vai entrar com a franquia em caso de perdas parciais. Esse é um recurso que você pode utilizar sem ser necessário você ficar tirando coberturas ou diminuindo importâncias seguradas.